Estamos vendo o Brasil ganhar as Olimpíadas de Tóquio de forma emocionante. Temos a Raíssa no skate, Rebeca Andrade na modalidade da ginástica, entre muitos outros que juntos somam a melhor estreia do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Porém, você sabia que aqui pertinho de nós tem algumas pessoinhas que lutam dia após dia para também um dia viverem esse sonho? Hauan tem apenas 8 anos e cresceu com seu pai na academia de Muay Thai. E todos os dias via ele treinando outros alunos até que se tornou um deles. No momento que ele nasceu, ele começou a gatinhar aqui no Katami. E depois começou a andar. Nesses dois percursos aí, agora está no terceiro, né? O terceiro item que é treinar isso. Eu como pai, eu fico até emocionado por falar de um filho, né? Que hoje ele está aí, ele pede para treinar duas, três vezes. E eu disse, não, meu filho, tem que ser pelo menos uma vez por dia. Aí, assim, ele tem gana de treino, entendeu? Esse aí tem gana de treino. E é muito gostoso ver isso, né? Porque aqui eu cobro. É disciplina principalmente, né? Porque eu não trabalho só o corpo, eu trabalho a mente também. E não é somente o Raul An que também sonha em ser atleta profissional. A netinha do Raul, Maria Cecília, de apenas quatro anos, também pratica todos os dias. E hoje eu tenho a minha netinha que, cara, bicho, é muito show, muito top. É só quem é avô que sabe. E hoje ela está aí, ó. Treina, ela vem como uma forma de brincadeira. Mas, assim, ela vem brincar e leva a sério, né? Porque a gente tem que trabalhar com as duas formas. O treinamento e deixar a criança se divertir um pouco. E também sempre treinar a hierarquia das artes marciais, o respeito, respeitar o pai, a mãe. E o seu mestre, mestre e avô, né? Raul se vê não somente uma inspiração para seu filho e neto, mas também para todos os quais treinam junto com ele. Pois o esporte foi transformador na sua vida e na de muitos outros. Eu gostava de jogar bola e no futebol eu gostava muito de brigar, falar palavrão e hoje aqui não. Eu já deixei o futebol, que ninguém acreditou que eu larguei o futebol, mas larguei para viver isso aqui. Isso aqui cobra muito da gente a disciplina, porque o que adianta? Qual é a educação que eu vou dar para os meus filhos? Qual é a educação que eu vou dar para a minha família, para os meus alunos? Que imagem eles vão ter de mim? Então, ok, eu deixei de muita coisa, graças a Deus, para ser um bom professor. E falando sobre inspiração, fomos até a Vila Olímpica conversar com a professora Verônica Martins, vice-presidente da Federação de Ginástica do Amazonas. E ela conta para a gente como o esporte serve de inspiração na vida de muitas crianças. As crianças se inspiram nos ídolos, porque querem fazer igual, porque é bonito, porque foi campeão. Isso é muito legal. É muito inspirador para as crianças que querem que almejam, entrar em competição. Hoje eu fiquei muito feliz de chegar aqui e encontrar na turma dois meninos. Isso é efeito Caio, isso é efeito Zanetti, né? De todo o trabalho que vinha feito. E as meninas procurando a ginástica artística, é efeito Rebeca, né? Então é inspirador ver os nossos ginásticos, nossos atletas brasileiros galgando alguma medalha. Hoje, naturalmente, as crianças vão fazer do rolimã o skate para ser uma fadinha do skate, né? Então é interessante isso. A professora Verônica ainda reforça um chamado aos pais para que coloquem seus filhos para experimentar diversos tipos de esportes. Os pais, muitas das vezes, vêm inspirados também em alguma coisa que ele vê na televisão. Mas não deixe, pai, de colocar sua criança em algum programa de esporte. Porque, no mínimo, ele vai sair contribuindo para a formação de sua filha ou do seu filho nos esportes e na vida comum. Aprendemos, então, que todo sonho começa com o desejo. Precisa passar pela prova do tempo e depois ser moldado. Mas a melhor parte é percebermos que aquilo um dia pode ser realizado. Meu sonho é ser um dia lutador. Meu sonho é ser lutadora. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Acrítica. Tchau, tchau.